MÚSICA 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 Estamos aqui no CDN, junto com essa rapaziada maravilhosa. Muito obrigado, animal, pela oportunidade, o Matheus Lima aqui e essa rapaziada maravilhosa. Vamos simbora! Aí, alemão, nós estamos aqui no CDN, meu velho, agradecemos a você, a rapaziada está aqui do meu lado, o doutorzinho, e aqui do meu lado aqui, o seu amigo Bilal. Vamos simbora e seja o Matheus Lima, meu filho! Valeu, animal! MÚSICA 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 Porque eu não consigo me amar, eu não sei